E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Ricardo do canal ASMR Massa E no vídeo de hoje nós vamos degustar Olha só que delícia Moela Vocês gostam de moela? Essa moela aqui foi preparada pela minha avó Mãe da minha mãe Tem um alrozinho branco também E uma salada de pepino com maionese Olha só que delícia essa moela Vamos lá então Tô salivando aqui já Minha colher hoje Olha só isso daqui Faz muito tempo que eu não como uma moela Vários anos Nem lembra a última vez Não, eu lembro Faz muitos anos Tipo uns quatro anos, sei lá Vamos lá Mista moela Muito bom é muito bom isso é muito bom mas o que é muito bom mas ainda não é muito bom mas muito bom mas muito bom e depois não é muito bom mas agora mas muito bom que eu vou fazer Esse molho tá delicioso, tá apimentado, minha avó colocou pimenta, cebola, tomate, salsinha, muito saboroso. Delícia. Muito bom. 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 Tá muito saboroso, delicioso. Fim, a água, os seus caros são muito saudáveis, e muito bom. Isso é muito bom. O que é isso? Fim, eu vou fazer um gás. Fim, eu vou fazer um gás, muito bom. Fim, eu vou fazer um gás, e eu vou fazer um gás. Fim, eu vou fazer um gás. É muito bom. É muito bom! É muito bom. O que é a primeira coisa que eu vou fazer é que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer um pouquinho. Eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. Mas eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Dizem que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer aqui. Esse caldo ficou muito bom. Pimentado. Muito saboroso. Pimentado. 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 Pimentado.